Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do canal Luzágua Ateliê. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, né? Porque é meu e é seu também. Muito obrigada por você clicar no vídeo, já se inscreva no canal porque é de graça, deixa o seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Bora pro vídeo de hoje? Gente, estou aqui com um vídeo pra mostrar pra vocês, né? Claro, se é um vídeo vocês vão ver. E nesse vídeo, gente, eu ganhei um presente, chegou aqui pra mim mais um presente. Eu fiz aniversário, né? E o pessoal, algumas pessoas entraram em contato comigo no direct e me falaram que iriam me mandar algum presente, alguma lembrancinha e os presentes começaram a chegar e eu tô como? Amando tudo isso! Amo, amo, amo! Então, bora lá? Já se inscreveu no canal? Já deixou o like? Então já se inscreva e já deixa o like aí, ó. Bora ver aqui o que chegou pra mim. Gente, chegou pra mim essa caixa. Não sei o que tem dentro, não abri. Não tenho nem ideia do que seja isso daqui. E a pessoa que me enviou esse presente é... é uma pessoa muito especial porque faz tempo também que que ela me segue aqui no canal. Faz tempo que ela também é inscrita aqui no canal. Eu fico muito feliz. Ela sempre está nos meus vídeos, comentando, sempre está nas minhas lives também no chat, comentando. Muito obrigada. Eu agradeço de coração. E essa pessoa, além de ser inscrita aqui no meu canal, ela também tem um canal. Então, eu vou deixar na descrição pra vocês o canal dela, o link do canal pra vocês também estar indo lá conhecer, se inscrever, tá? ver os vídeos dela, que é bem bacana. Eu super recomendo pra vocês. É... o nome dela... Eu tenho o meu jeitinho próprio de chamar ela, entendeu? Mas o canal dela se chama Um Pouco de Tudo Sueli Milk. Então, quem me enviou esse presente foi a dona Sueli, lá do canal Um Pouco de Tudo Sueli Milk. E eu vou estar abrindo agora, porque eu não sei o que que é, nem imagino. Ela me falou, Lu, eu vou te mandar uma lembrancinha. Ok. Falou uma lembrancinha e ficou nisso. Não perguntei do que se... do que... do que se tratava o tipo do presente, como que é, como não. Não. Eu espero... eu gosto de surpresa. E eu falei, então eu vou esperar chegar, né? Vamos ver. Então, bora lá, gente. Vocês estão curiosos? Ô, Pouco Curioso, fica aí comigo. Não sei nem por onde eu começo a abrir aqui, não, gente. Não sei. Ó, a situação. Vou enfatizou, né? Cortando aqui do lado. Porque tá com bastante durex. Me acompanha aí, Pouco Lindo. Fica aí comigo. Fica aí comigo. Fica aí comigo. Ai, ai. Ó, gente. Não sei ainda o que que é. Bora lá ver? Bora lá saber comigo. Bora lá. Estão tudo curiosos? Vocês estão, né? Ai, ai. Meu Deus, meu pai, peraí. Tem mais um outro durex aqui. Gente, ainda tá com durex aqui ainda. Vamos ver o que que é isso. Vamos ver. A gente pôs aqui. Nossa, gente! Deixa eu tirar da embalagem. Deixa eu ver aqui. Ai, eu nem sei. Peraí, gente. Deixa eu... Vamos ver. É uma planta, né? A gente gosta. Amamos. Eu amo planta. Gente, eu quero tirar ela daqui. Pra me mostrar pra vocês. Meu Deus do céu. Ai, eu já ganhei tanta plantinha, gente. Vocês não têm ideia. Amo. Vou tirar aqui da embalagem. Nossa, que gracinha. Veio bem embaladinho aqui, gente. Bem protegido. Eu tô até caindo terra aqui na minha cama. Veio bem embaladinha. É porque solta mesmo, às vezes, né? Na viagem. Pensa. Veio pelo... Gente, veio pelo correio isso daqui pra mim. Nossa, que gracinha. Gente, que lindeza. Olha isso daqui. Deixa eu limpar aqui, que a minha mão tá até com terra. Olha que coisa linda, gente. Gente, que belezinha. Deixa eu ver se tem um nome dela aqui. Porque eu não tô lembrada qual que é essa. Eu não lembro. Eu tenho um nome aqui em mente, mas eu não sei se é essa. Se é esse o nome. Coloca aí nos comentários. Você conhece essa planta? Sabe o nome dela? Comenta aí pra mim. Deixa eu ler aqui. Olha aqui. Olha aqui. Gente, eu quero saber... Orquidário, orquiflora. Orquidário, orquiflora. A dona Sueli comprou lá pra mim, né? Que eles me enviaram pelo correio. Gente, mas eu quero saber o nome dessa planta. Comenta aí pra mim. Deixa eu ver se tá escrito aqui. Essa mesmo que eu tava pensando. Meu Deus, é essa mesmo. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, vai que eu falo que é essa e não é. Mas é ela mesmo. A hora que eu vi ali. Antes de eu tirar daqui desse saquinho, eu já pensei nela. Muda, Mini, Zami, Okuka. Zami, Okuka. Eu acho que a dona Sueli já ouviu eu falar. Dessa planta. Que eu falei pra ela que eu tinha vontade. É... Não sei se foi diretamente pra ela ou numa live dela que eu comentei. Ah, eu acho que foi num vídeo. Num vídeo do canal da dona Sueli Milk. Um pouco de tudo Sueli Milk. Ela posta vários... Vários vídeos, tá, gente? Tem vlog, tem rotina, tem receita, tem crochê. Tem várias coisas lá. E num dos vídeos dela, acho que eu comentei que eu tenho vontade. Eu falei, nossa, eu acho lindas a Miocuka. Eu tenho uma vontade de ter uma dessa pra pôr dentro de casa. Olha isso daqui, gente. A muda da planta, que coisa linda. Dona Sueli, eu amei. Muito obrigada pelo carinho, por se lembrar de mim. Eu agradeço a senhora de coração. Ela vai ficar como? Vou comprar um vaso maior. Vou colocar ela na minha sala. Vai ficar muito chique. Ou na minha escada. No canto, assim, da escada que vai pra sala. Fica legal também eu colocar lá. Vou comprar um vaso maior. Pra deixar bem top, porque ela vai crescer, gente. Vai ficar como essa planta? Vai ficar coisa mais linda. Eu amei. Eu amei. Obrigada, Dona Sueli, pelo carinho. Muito obrigada. Eu amei. De coração. Eu sempre... A senhora vai sempre ver vídeos, entendeu? No meus vlogs eu vou fazer de tudo. Sempre pra estar postando nos meus vídeos a plantinha. Pra senhora ver como ela tá evoluindo. É... Eu ganhei também, gente. Teve mais plantas que eu ganhei de algumas amigas. De vizinhas, sabe? De colegas. E eu vou mostrar lá no Instagram pra vocês. As outras plantinhas. Muito obrigada, Dona Sueli, pelo carinho. Deus abençoe grandemente. Um beijo pra senhora. Tudo de bom. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Grandiosamente. A sua família. Os seus projetos. Tudo que a senhora foi fazer. Né? Eu creio que Deus está à frente de tudo. Muito obrigada pelo carinho. Desculpa alguma coisa. Né? A gente não sabe. Às vezes a gente fala as coisas, né? E a pessoa às vezes se sente ofendida. Me perdoa. Se alguma vez eu... Eu... Eu fiz algo que a senhora não gostasse. Eu peço perdão. Mas eu amei. Muito obrigada. Um beijo grande. Gente, comenta aí pra mim. O que vocês acharam? Olha isso daqui, gente. Gente, que belezinha. Que gracinha. Veio pelo correio. Gente, veio pelo correio. Vocês têm ideia do negócio desse? Gente, eu não sabia que dava pra ficar mandando planta pelo correio. Não. Eu não sabia. Comenta aí. Deixa seu comentário. Comenta bastante. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo pra aquela sua parente, sua prima, sua vizinha, sua tia, sua mãe que gosta de planta. Compartilha lá pra ela. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Com muito mais novidades pra todos vocês. Tchau, povo lindo. Obrigada. Deus abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho